O sentimento nacional contra o cristianismo começou a inverter-se. Durante o reinado de Constantino, os cristãos passaram de uma seita perseguida abertamente a sustentar posições de influência nos tribunais e palácios de reis e governadores. Então, uma grande parte das elites, acostumadas a dirigir o show automaticamente, se converteram também, e os bispos locais, etc. Se tornar cristão não era grande coisa, porque a maioria deles criam em uma força superior divina que tinha diferentes representações. Se você quiser avançar no exército ou na força imperial, haviam todos os incentivos para se tornar cristão, porque todas as pessoas do topo eram cristãs. Então, se você quiser avançar na hierarquia do serviço militar, servil, ou simplesmente na corte, as pessoas se tornavam cristãs. Se torna muito atrativo, porque o edito de Constantino de Tolerância o torna assim. Constantino pode, por direito, reclamar o título de grande, pois ele mudou a história do mundo em um novo curso e tornou a cristandade, que até então tinha sofrido perseguição de sangue à religião do Estado. Enquanto isso, as pessoas de todo o mundo, o Império Romano, entravam na igreja cristã e trouxeram consigo muitas de suas crenças e práticas pagãs. Agora que o cristianismo tinha ganhado o status de religião legal completa, então se torna atrativa, subsequentemente, nas próximas gerações, para um amplo número de pessoas da elite. Agora, a porcentagem de cristãos nos primeiros 10, 15, 25% aumentam dramaticamente ao número de 1, 2% essa verdadeira mudança. E é que o cristianismo realmente se tornou o cristianismo que é hoje, porque agora as pessoas estão dirigindo o show. Com o tempo, os líderes da igreja começaram a adotar as vestimentas majestosas e cerimônias extravagantes, que eram parte das religiões pagãs. E no lugar dos mandamentos simples de Deus, começaram a ensinar superstições e tradições de homem. Agora, no lugar da igreja cristã convertesse ao mundo, os pagãos estavam convertendo a igreja. Existe uma linha que saiu do primeiro século, representando por todos os documentos que temos no Novo Testamento, que demonstram um certo tipo de modo que a igreja adentrou em um longo túnel até o quarto, terceiro século. Desse longo túnel escuro que a igreja saiu, muito diferente da linha que a igreja estava, e perguntamos o que aconteceu. Em 391 d.C., por ordem do imperador Teodosio I, o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado de Roma. A adoração nos templos foi legalizada e todas as outras práticas religiosas cessaram. E se está tratando de um império cristão, está tentando cristianizar uma cultura pagã. As velhas basílicas eram basicamente templos pagãos, pois uma cruz nelas põe pinturas de cenas bíblicas, heróis bíblicos, santos e mártires. Os cristãos estavam muito decididos e com a intenção de apoderar-se de todos os templos pagãos. Existe um líder notável na igreja que, em um tratado que sobrevive, escreve uma refutação dos ataques pagãos contra o cristianismo e diz que parte de sua evidência está a seus próprios lugares de culto. Nos apoderamos deles e purificamos a idolatria em lugares onde o único verdadeiro Deus é adorar. E a evidência mais clara é que todo o seu sistema é falso. Onde estão seus deuses? Se está permitindo que isso aconteça. Então, os cristãos, deliberadamente, de propósito, como estratégia, tomam não somente os lugares, mas as ideias dos rituais e como creem os transformam em avançar a sua causa, difundindo o cristianismo. O que sabemos é que é até a extensão para a qual creem que isto e dizem. Bem, até que ponto é legítimo fazer isso? Em que momento começamos a tomar outras ideias? A velocidade com que a igreja primitiva desiluzou em apostasia te deixará sem reação. Tchau, tchau. Tchau.